Nós nos aproximamos de mais uma daquelas semanas incríveis de promoção, Black Friday, que é um termo que vem dos Estados Unidos, uma semana que vem criada pelos consumidores americanos, produtores e tudo mais, e que chegou no Brasil e se familiarizou num país de desenvolvimento, onde temos vários problemas e várias, na verdade, dificuldades. Então, o consumidor tem que ficar sempre de olho. E para a gente debater esse tema e outros temas ligados ao consumidor, eu tenho hoje a presença do coordenador do PROCON, do Santos, o doutor Ronaldo Ferreira, e o doutor Fernando Netinho, que é da comissão do Código Consumidor. Eu não vou bater um papo sobre questões de desenvolvimento ao direito do consumidor, é uma ferramenta muito importante para a sociedade brasileira, que foi criada em 1990, mas nos últimos anos ganhou uma força, assim, de extrema relevância como um órgão de proteção e a legislação. Doutor Ronaldo, prazer tê-lo aqui. Eu queria a gente, para iniciar, falarmos sobre... Vamos falar sobre essas questões, nós temos aí outras questões relevantes no consumidor, um aumento, o consumo, a economia tentando se estabelecer, mudanças no quadro político, tudo envolvendo, nós temos Copas do Mundo, Natal e a tal Black Friday, e aí o consumidor hoje está num momento onde ele estava meio estagnado e agora volta a ter uma relação maior ali com o consumo, né? Sem dúvida, Sérgio. Primeiro, agradecer o convite, ao doutor Fernando Netinho aqui, pelo convite a nós participarmos aqui da nossa UAB, do qual faço parte há muitos anos, tenho orgulho, né? Desde a condição de estagiário em 1987, pra vocês verem quantos anos já se vão, né? São aí 35 anos, né? Tive o prazer de me inscrever na Ordem dos Advogados ainda como estagiário e, ao longo dos anos, exercemos a advocacia durante um bom tempo no contencioso e, posteriormente, em razão de ocupar alguns cargos públicos, né? Nós nos afastamos do contencioso. E estamos, sem dúvida, agora, no outro lado, prestando um trabalho como advogado, na área consumirista hoje, né? E, notadamente, nesse momento, que você muito bem, Sérgio, explicita para aqueles que nos acompanham, que vamos ter, estamos retomando o consumo, né? O consumo que ele ficou represado durante um período, aí, muito em função da pandemia. Nós já tivemos um problema sério lá em 15, 16, quando o PIB brasileiro, em dois anos, ele caiu 7,5%, posteriormente, conseguimos uma retomada da economia, aí, a partir de 19, foi um ano instável ainda, no primeiro ano do governo atual, e, em 2021, encaramos o mundo todo essa pandemia, o que fez com muitas das... um arrefecimento na economia, né? Esse reflexo dessa retomada, nesse momento, existe dos dois lados. Nós temos, aí, um aspecto que é muito bom ver o país consumindo, as pessoas voltando a consumir, mas nós temos um momento, ainda, que as pessoas estão muito endividadas, meu caro Sérgio. Nós estamos falando de brasileiros hoje, Netinho, nós temos quase 70 milhões de brasileiros que estão com seus nomes negativados. Aliás, nesse mês de setembro, de novembro, agora, está sendo realizado uma grande... é um grande feirão para que as pessoas que estão, aí, com dívidas, principalmente, em instituições financeiras, possam renegociar suas dívidas. Vamos aproveitar essa oportunidade, o PROCON dentro ainda, nós vamos também fazer um anúncio oficial a respeito disso, que derá até 30 de novembro. Agora, nesse momento da Black Friday, são vários os cuidados que o consumidor tem que tomar, vários os cuidados, nós, enquanto consumidores. Existe uma pesquisa que foi feita aí pelo Mercado Livre, que cerca de 80% das pessoas pretendem gastar até 2 mil reais, principalmente em eletrodomésticos, né, eletrodomésticos e aparelhos portáteis, né. Vejam, isso é bom para o mercado? É bom, é ótimo. Sem dúvida nenhuma, a economia vai girar, as pessoas vão ter... A cadeia produtiva é muito grande, porque não só ali, aquela empresa que está vendendo, mas toda a parte de logística, transporte, tudo isso vai gerar renda, tudo isso gera empregos, né. Agora, é preciso consumir com responsabilidade. Nós temos falado muito, ao longo do tempo, Sérgio e Netinho, nós temos falado muito, principalmente, dos cuidados que o consumidor tem que ter na sua compra e-commerce, né. Mas é preciso ter um cuidado muito grande numa coisa. Você disse há instantes agora, na sua apresentação, Sérgio, com relação à economia num todo, né. Mudança de governo, tudo. Nós temos que entender, como eu disse, que nós temos cerca de 70 milhões de brasileiros que, infelizmente, estão vivendo um momento muito delicado com seus nomes negativados. E é preciso reestabilizar isso para que essas pessoas possam voltar a consumir e, voltando a consumir, você aquece a economia. Só que nós temos um momento que nós estamos com uma Selic a 13,75. Os juros estão extremamente altos ainda. Então, é preciso que se tenha muito cuidado na hora de você comprar alguma coisa. Verificar, principalmente, a questão dos juros que estão sendo praticados. Para que essa compra, no futuro, não seja, para você, mais um pesadelo. Então, importante, importante, na hora agora, qualquer um de nós agora, que nós vamos consumir, a primeira pergunta a ser feita. Preciso desse produto agora? Qual produto eu quero? Primeiro, desculpa. Primeiro, que produto que eu estou precisando ou que eu quero comprar? Segundo, eu preciso desse produto? Terceiro, eu tenho as informações necessárias da especificação desse produto? São várias as questões, né? E as escolhas desses produtos, os preços praticados, os juros praticados. Quando você, principalmente, quando se consome no e-commerce, a necessidade de se verificar o custo final dessa operação. Às vezes, a pessoa, e esse é um papel aqui que a nossa Comissão de Direito Consumidor e a nossa UAB presta a nossa sociedade, aliás, o nosso programa aqui é assistido pela nossa sociedade, pela nossa comunidade local, e que a gente já presta um serviço no sentido também de, além de tudo isso, que a pessoa verifique que produto ela quer comprar e ela vai fazer uma escolha, uma pesquisa de mercado. Tudo que é preço mirabolante deve ser observado com muita reserva. Não existe mágica. E hoje, nós temos ferramentas aí, várias que a gente pode citar aqui, Zoom, Bom de Faro, Busca Pé, que você vai poder fazer uma comparação dentro das próprias plataformas digitais e dos preços praticados. Então, cuidados importantes que a gente tem que ter. Perfeito, senhor, não. Você colocou algo muito importante, que é a... Primeiro, o brasileiro... E aí tem que ser claro, porque esses dados me colocam, Paulo. Nós não temos uma educação econômica e nunca fomos preparados para ter uma educação econômica, porque se imaginarmos que a abertura do mercado, de uma maneira mais global, começa nos anos 90 e ela começa a ter... o Brasil ingressa na OMC em 94, quando é criada a OMC, e uma explosão toda econômica, se você tem inicialmente nos anos 90 um equilíbrio, valorização do dinheiro, uma explosão, depois queda do PIB e tudo mais, isso faz com que o brasileiro acredite que ele pode comprar, depois ele não pode comprar e ele fica perdido no meio dos planos e todas essas questões. Então, primeiramente, essa questão de educação, como você bem, muito bem colocou, reflete de 70 milhões de pessoas endividadas, que é muito alto. E aí, jogam no mercado através de anúncios, porque antigamente também não se tinha... Nunca tivemos educação, mas nunca tivemos também tanta oferta como temos hoje. Então, antigamente, você imaginava se... Lá nos anos 80, 90, tinha uma cadeia dentro de poupança, nos anos 70, olha, eu vou comprar de acordo com o que eu posso, não havia uma linhagem de carros, não havia um consumo, assim, aos nossos olhos. E hoje, essa sociedade, e provavelmente a nova geração, já aprendeu que a compra pode ser feita, e a pandemia potencializou isso. Então, nós estamos aí no meio de um limbo, né? Então, essas questões que o doutor Ronaldo coloca perfeitamente, refletem muito na educação, né? E essa educação, doutor Ronaldo, porque você está à frente do PROCON, essas iniciativas são maravilhosas, como o feirão para você. Como a gente consegue colocar na cabeça do povo, essas ações são muito importantes, porque conscientizar, porque como a gente traz a educação num momento tão estável que a gente está? É, Sérgio Netinho e os amigos o acompanham, né? Educação, ela tem que começar na base. Nós acreditamos hoje, estamos... que a gente tem que começar a criar gerações com essa educação financeira. Porque nós, por exemplo, nós ficamos... Eu aqui, já sou homem de 60 anos de idade, eu vivi em um país, por exemplo, que nós tínhamos uma inflação diária de 2%, 3% ao dia. Quando chegava ao final do mês, estava falando em... A última inflação de março, foi 84,32. Então, nós não tínhamos a liquidez de mercado através do crédito. Então, ao longo dos anos, nós fomos convivendo com isso. E, ao mesmo tempo, nós... Você cita muito bem, Sérgio, e isso é uma coisa muito importante. Nós somos alvos frequentes de todo e qualquer tipo de oferta. Então, há um trabalho que é feito pelos grandes grupos de comunicação, de mídias, de marketing, de modo geral, de chegar exatamente, atingir você a consumir sequer aquilo que você precisa. E, ao mesmo tempo, nós temos na nossa memória ainda um processo inflacionário. Então, temos um processo inflacionário. E, por essa prática, às vezes, a pessoa não faz a conta dos juros que ela vai pagar. A verdade é essa. Por quê? Você conviveu tantos anos, nós temos ainda aquela memória inflacionária. De tal sorte, que é uma coisa que nos remete ao direito até. Você veja que o nosso Código Civil, a partir de 2002, ele estabeleceu os juros de mora. Coisa que... A 1%. Coisa que, até então, não tinha. Então, nós contribuímos... O espírito do legislador foi o quê? O espírito do legislador foi penalizar aquele mal pagador. Só que, ao mesmo tempo, nós geramos aí, com isso... Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, quero deixar claro. Mas isso tudo contribui para que você tenha um processo de alimentar um processo inflacionário também. Quando, do advento lá atrás, do plano real, da ORV, plano real, uma das coisas que se discutiam, quais seriam os índices de controle de ajustamento de preços. Havia um grupo de economistas que entendia que você não tinha que fixar nada, que o mercado e as partes deveriam fixar. Só que isso nos remeteu, nos deixou a memória inflacionária. E nós continuamos a ter índices de tudo. E de tal sorte que, hoje, o consumidor, trazendo agora... Vamos trazer para aqui, para o nosso dia a dia, para o Black Friday, que está aí dia 25, tá? Às vezes, a pessoa, ela tem... Ah, mas os juros é só isso aqui. Ah, 2% não faz o cálculo do produto final de quanto ela vai estar pagando. Dos riscos de uma economia, às vezes, instável, da pessoa ter hoje um poder de compra e amanhã não ter esse poder de compra. São realidades. Então, a educação financeira passa muito por isso. Só que nós, por exemplo, nós no PROCON, nós temos hoje um trabalho que é de programa de apoio ao superendividado. Dentro desse programa do superendividado, nós fizemos agora um convênio com uma universidade local que nós vamos estar trabalhando esse programa de apoio ao superendividado com uma frente específica, que é a educação financeira. Eu participei, em agosto, aqui, em Brasília, de um encontro da Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério Público Federal do Consumidor. E um dos pontos importantes, Sérgio e doutor Netinho, foi justamente a discussão sobre a educação financeira. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos gerando expectativas negativas para o consumidor. Vejam, nós tivemos o advento da Lei 14.181, no ano passado, de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor em relação ao superendividado e até na discussão do mínimo existencial. Por ser uma legislação nova, nós sabemos que, até que você tenha um processo de maturação, tanto do ponto de vista dos julgados do nosso Poder Judiciário, como do ponto de vista da construção doutrinária e jurisprudencial, jurisprudencial não podemos nem falar que não tem. E doutrinário está se construindo uma doutrina a respeito disso. Só que o legislador, lá em 2021, não fixou o que era esse mínimo existencial. Ocorre que agora, em agosto desse ano, através do Decreto Presidencial 11.150, se fixou o mínimo existencial de 25% do salário mínimo. Ora, 25% do salário mínimo são R$303,00. Se você colocar que é R$1.212,00. Como é que você vai trabalhar que uma pessoa vá viver com o mínimo existencial de R$300,00? Isso é impossível. Quer dizer, então nós fazemos com que há uma lei que não consegue chegar na sociedade quando deve chegar. E, ao mesmo tempo, vejam, nós estamos falando, quando nós... Vamos voltar à Lei 14.181. Lá na Lei 14.181, que eu chamo que é a recuperação judicial da pessoa física. Enquanto você tem a recuperação judicial da pessoa jurídica, você seria uma recuperação judicial da pessoa física. Nesse aspecto, o que o legislador tratou ali? Olha, uma das coisas que ela tratou, principalmente as pessoas vulneráveis, a questão do idoso, como ele deve ser tratado quando deu um empréstimo, a necessidade que a empresa ofertar um financiamento, alguma coisa, coloque toda a complexidade de juros, dos juros que são praticados, das taxas praticadas, etc. Ok, tá. Aí nós estamos tentando, com isso ali, evitar o que você falou, Sérgio. Criar uma consciência de educação financeira, de planejamento doméstico na compra, nas coisas, né? Aí nós temos o advento do Auxílio Brasil, de 600 reais. E nós criamos um empréstimo consignado para uma pessoa que recebe 600 reais para pagar em 24 meses. Pasmem com os absurdos juros de 3% a 4%. Nós vamos gerar... Agora, vamos colocar o outro lado. Todos nós aqui, advogados, nós sabemos o quê? É... Que é empenhorável. Os alimentos são empenhoráveis. Salários, de modo geral, são empenhoráveis. Aí você pega uma pessoa hoje, o banco vai lá, faz o empréstimo consignado, amanhã executa. Vai executar o quê? E nós estamos gerando pessoas que passam... O endividamento leva a pessoa à depressão, né? A depressão é uma doença que vai impedir que a pessoa depois consiga ser produtivo, ser produtivo no seu negócio, ser produtivo no seu emprego. Então, nós estamos gerando os doentes e o próprio Estado, muitas vezes, contribuindo para isso. Então, você colocou um quadro todo do nó que tem. Porque nós temos uma questão também muito importante, depois eu vou conversar com o Netinho, mas uma questão muito importante que o próprio emprego formal, com a tecnologia, era uma coisa que já se esperava que isso acontecia. A pandemia só veio antecipar uma situação que estava clara. Eu sempre cito um artigo do Bill Gates lá, que eu acho que é de 2013, 2012, que ele fala que os Estados vão ter que taxar as empresas porque as pessoas não vão ter empregos. E é lógico que o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. E ele vai produzindo e vai se adaptando ao meio e vai criando novos empregos. Mas você me coloca numa situação que, às vezes, o legislador não é sensível. Ele pode ter uma boa intenção, mas não é sensível à realidade brasileira. Uma realidade que se faz muito e ainda bombardeada por todas as situações e trouxe um desequilíbrio total para as famílias, com perda de emprego, mudanças de hábitos e endividamento, onde realmente as doenças são consequências naturais dessas questões. E existe um outro problema, eu vou até conversar, porque eu já conversei com o Netinho em uma outra situação, que é a concorrência também. O consumidor fica refém de empresas e importa o governo que entre ou saia, é a mesma coisa porque você tem sempre um limite dessa... Pode-se dizer num cartão, a gente não diz isso por quê, mas o consumidor fica preso. O plano de saúde, por exemplo, a empresa de telefonia, você está limitado. É isso mesmo, Sérgio. Na verdade, o problema não é a concorrência, é a falta de concorrência. É a falta dela, né? É o que acontece aqui no nosso país. E tudo caminha nesse mesmo sentido. O governo tenta remediar algumas questões, mas, assim, por outro lado, eles trazem, por exemplo, como o doutor Ronaldo falou, um auxílio emergencial de R$ 600, e a lei fala que o mínimo existencial está na faixa de R$ 300. Questões totalmente contraditórias. Não dá para conciliar as medidas que eles propõem, né? Então, eu acho que, assim, a falta de concorrência atrapalha muito, porque o consumidor fica refém de poucas empresas e aí elas começam a cometer aqueles abusos que a gente já está acostumado no dia a dia, né? Que, inevitavelmente, acabam indo para o judiciário, né? Para se discutir questões banais até, né? Fidelidade, cobranças indevidas, enfim. E acaba uma coisa atraindo a outra. A legislação tenta remediar e acaba levando o problema para o judiciário. Às vezes, não tem nenhuma consolidação ali de jurisprudência, né? Um caso se resolve de uma forma, o outro de outra. E, assim, a gente vai levando, né? Não tem outro jeito. É, eu vim para falar de Black Friday, mas o Dr. Ronaldo trouxe os temas, e aí até eu corroborar o que você está falando, trouxe um tema muito importante, né? Que é a realidade brasileira. Porque a gente pode falar de maneiras de se proteger. O consumidor, como você pode se proteger na Black Friday? Mas o problema é muito mais complexo, porque é um problema essencial, Dr. Ronaldo. É um problema de como subsistir numa sociedade que exige hoje tanto, porque a gente viveu momentos de inflação, mas a gente tinha poucas... O brasileiro se adaptava melhor sem carro, as dimensões eram menores, menos pessoas. Mas, embora a inflação fosse gigante, o mundo era diferente. E hoje a gente vive numa sociedade que exige...